Me perco no seu olhar E te peço pra ficar Sei que nada vai mudar Se não por dentro Eu nunca pude acreditar Na força de um momento Mas já não posso te evitar Sou teu Mas não vou mais esperar Eu sei, sou mais do que possa ver Fala galera, eu sou o Torg, guitarrista da Malta No domingo tocamos no Transamérica Show em Conchal Foi aniversário de 69 anos da cidade O evento foi super legal, a galera cantando, pulando com a gente É uma delícia sempre quando isso acontece Um evento super bacana E a gente não vê a hora de voltar de novo Esses caras que eu cuido pra caramba E elas que mandam muito bem no local Sou paixãoado pelas músicas dessa banda Com vocês, Vanda Malta Eu vou te levar daqui Pra onde o horizonte me levar Vou te levar daqui Pra onde o horizonte me levar Em meio à escuridão Procuro no mistério Sonhos que deixei pra trás Só a gente sabe como continuar Pra prosseguir Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós O que houve entre nós Obrigado.